E hoje, dia 18 de 4 de 2023, a Xiaomi anunciou um novo celular top de linha, o Xiaomi 13 Ultra, um aparelho flagship que entrega ótimo desempenho e vem com um novo chipset da Qualcomm. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais especificações e características desse modelo e que nesse ano de 2023 ele vai competir com celulares top de linha de outras marcas. Mas antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações e se gostar do vídeo não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo, certo? Então sem mais enrolações, vou começar pela tela e o tempo de cada especificação estará na descrição ou nas marcações de tempo aí da tela. Começando pela tela, ele tem 6.73 polegadas de resolução 2K, que no caso é o Quad HD, com uma taxa de atualização variável que vai até 120 Hz. E a tecnologia da tela é AMOLED. O brilho máximo dessa tela vai até 2600 nits e tem suporte ao HDR10+. Ótimo para assistir filmes e séries que tem suporte a isso, seja no YouTube ou nos aplicativos de streaming. Além disso, na tela conta com um sensor de impressão digital, que também consegue fazer a leitura de batimentos cardíacos. De processador, ele conta com o Snapdragon 8G em 2, o processador mais potente por parte da Qualcomm e que entrega um desempenho top e consegue rodar tudo o que tem no mercado hoje com ótima qualidade gráfica e sobrando FPS aí, né? E no Antutu Benchmark, ele deve marcar por volta aí de 1 milhão e 300 mil pontos, o que é bastante coisa, né? Se um celular que já marca 300 mil pontos já consegue rodar praticamente tudo, é claro, não com a qualidade gráfica no máximo, mas imagine um celular que marca tudo isso, né? E no Geekbench é a mesma coisa, marca aí altas pontuações, tanto em teste de um núcleo como em todos os núcleos. E com certeza ele vai aparecer no ranking aí de celulares que tem maiores pontuações nesse benchmark. E de GPU, ele tem a Adreno 740, que também é a mais potente por parte da Qualcomm hoje atualmente, né? Então de desempenho aqui, é inegável que esse celular aqui é um monstro, vai rodar praticamente tudo com o pé nas costas aí. E pra você que joga jogos mais competitivos e tem dinheiro pra pagar em um celular desse, com certeza esse aqui é um dos melhores que tem no mercado. Na memória RAM, ele vai ter duas opções, a primeira 12 GB e a segunda 16 GB, o que é bastante, visto que 12 já é muito pra um celular. Imagina 16. Bom, vai dar pra abrir bastante aplicativos, deixar eles em segundo plano, que dificilmente eles vão fechar. E nos jogos, com certeza não vai ter travamentos por volta de memória RAM. E o tipo de memória dele é o LPDDR5X. Já no armazenamento interno, ele vai ter opções de até 1 TB, provavelmente ele vai ter uma versão aí de 256 ou 512 GB. Se eu tiver errado, eu coloco aí na tela as informações corretas lá do site dele, certo? E o tipo de armazenamento dele é o FS 4.0, que é um armazenamento ultra rápido. Então a transferência de arquivos e até pra carregar os aplicativos, jogos e tudo mais, é muito rápido. Então dificilmente esse celular aqui vai travar, porque tem bastante memória RAM, o processador é super forte e tem um armazenamento aí ultra rápido. Pra conseguir travar isso aqui, somente um bug ou algum jogo aí muito mal otimizado. Porque de desempenho bruto aqui, com certeza, é um dos celulares mais rápidos que temos atualmente aí. E no sistema, como ele é um celular recente, então ele vem com o último Android, que é o Android 13 e MIUI 14 de ROM. E com certeza ele vai receber o Android 14 e o Android 15, e pelo menos aí mais três versões das próximas MIUI. Nas câmeras, a câmera frontal tem 32 megapixels com abertura f2.0. E na gravação de vídeo com a câmera frontal, ele grava em até 1080p e 30fps. É claro que ele conseguiria até mais, mas eu acredito que seja uma limitação aí por parte da Xiaomi. Já nas câmeras traseiras, a Xiaomi criou uma parceria aí com a Leica, e ele traz quatro sensores. A câmera principal tem 50 megapixels com estabilização ótica e é um sensor da Sony, o IMX 989. Esse sensor tem uma polegada e consegue trazer imagens bem nítidas, mesmo em ambientes escuros. E a câmera principal dele, segundo o fabricante, pode chegar de f1.9 até f4.0. Isso pode variar dependendo da cena. As próximas três câmeras também tem 50 megapixels, fabricados pela Sony. O sensor Ultra Wide é um Sony IMX 858 com abertura f1.8. A teleobjetiva também é o IMX 858 com estabilização ótica de imagem, abertura f1.8. E a última lente, que é a Super Telefoto, também é da Sony IMX 858. Tem estabilização ótica de imagem com abertura de f3.0. Já na câmera traseira, ele grava em até 8K 24fps ou 4K 60fps. Além também de ter estabilização eletrônica de imagem, suporte ao Dolby Vision e também ao HDR 10bit. Então, sobre captura de vídeo aqui, só vendo essas tecnologias, com certeza ele grava em ótima qualidade. E chega muito próximo aí, se duvidar, em câmeras profissionais focadas somente em gravação de vídeo ou em fotografias. De conectividade e rede, ele é bem completo. Tem as principais tecnologias mais recentes. O Wi-Fi dele é Dual Band, ABGNAC e Wi-Fi 6E. Então, ele tem suporte a redes de 2.4, 5 e 6 GHz de ultra velocidade. Então, ele consegue aguentar velocidades ultra rápidas aí de redes Wi-Fi. A versão do Bluetooth dele é a 5.3. Ele tem suporte ao NFC para fazer pagamentos ou transferir arquivos por aproximação. E nas redes móveis tem suporte ao 2G, 3G, 4G e 5G. E a entrada USB dele é a versão 3.2. Então, suporta a velocidade de transferências aí por meio do USB ultra rápidas. Sobre o áudio, como esperado, né? É um celular top de linha. Ele tem aí dois alto-falantes. Então, é estéreo. E ele não conta com a entrada P2 para fone de ouvido. Então, nele você vai ter que utilizar um fone USB tipo C ou um fone Bluetooth. Ou caso você queira utilizar um fone com a entrada P2, utilizar um adaptador. De bateria, ele conta com uma capacidade de 5.000 mAh. Com suporte ao carregamento turbo aí de até 90 watts. Que segundo o fabricante, ele demora para carregar de 0 até 100% em 35 minutos, hein? Ele tem suporte ao carregamento sem fio, de até 50 watts. Que demora 50 minutos para carregar até 100%. Muito rápido. Isso que é um carregamento por indução. E ele oferece 10 watts aí no carregamento reverso. Caso você queira carregar outro celular ou outro dispositivo a partir desse aparelho. O Xiaomi 13 Ultra conta aí com três opções de cores. A versão olive green, que é o verde. O black, que é o preto. E o white, que é o branco. E no preço, como esse modelo tem três variantes. A versão 12 barra 256 gigas, foi lançado por 5.999 yuans. E fazendo uma conversão direta, sem imposto, sem nada. Fazendo uma conversão crua aí. Ele fica por volta de 4.290 reais. Já a versão 16 giga de RAM, 512 de armazenamento. 6.499 yuans. O que dá por volta de 4.650 reais. E a versão mais top, 16 giga de RAM. 1 terabyte de armazenamento. 7.299 yuans. Que dá por volta aí de 5.225 reais. Então é um celular que com certeza não vai vir barato. E mesmo comprando lá de fora, vai ficar com certeza aí no lançamento, né? Acima de 3.000, 4.000 reais. Sobre a construção, o Xiaomi 13 Ultra, na parte frontal, é feito de vidro. Com proteção Gorilla Glass Victus. Na parte traseira tem um material que imita o couro. E as laterais são feitas de alumínio. E ele tem proteção IP68 contra água e poeira. E na água ele aguenta até 1.5 metros por 30 minutos. Então é isso. Mostrei aqui as principais especificações desse novo lançamento aí da Xiaomi. O Xiaomi 13 Ultra. Minha opinião é que é um celular muito top em todas as especificações. Mas é claro, tem seu preço, né? Se fazendo uma conversão direta, ele já fica acima de 4.000 reais. A versão inicial, se ele vier para o Brasil, ele vai custar por volta de uns 7, 8.000 reais no lançamento, né? Pode até cair depois de preço, mas como é um celular top de linha, eu duvido muito que ele deva ficar abaixo de 4.000 reais. Mas enfim, para quem quer um celular top de linha e pode pagar por isso, é um celular muito top mesmo. Mas enfim, comente aqui abaixo o que você achou desse celular, o que espera dele, se vai cair de preço ou não. Eu particularmente acho que não, mas deixe aqui a sua opinião nos comentários. E é isso, chegamos aqui ao fim, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para mais novidades. Sempre que tiver um celular novo lançado de marcas aí mais conhecidas, eu vou lançar um vídeo aqui no YouTube com as principais especificações. Então se você não quiser perder, se inscreva e ative o sininho, certo? E eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado o link aí do meu grupo do Telegram de ofertas de celulares e promoções. E também vou deixar no comentário aí fixado a página oficial do Xiaomi 13 Ultra, caso você queira ver mais detalhes por lá. E é isso, obrigado para você que chegou até aqui e falou!